Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Que alegria Conhecer juntos as coisas da igreja, valorizá-las Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo Eu celebro e também Dom Vicente Zico e Dom Teodoro Nesse dia participam da celebração da Santa Missa Na qual nós comemoramos Nossa Senhora do Carmo E o Jubileu de Prata de profissão religiosa Da priora do nosso Carmelo Santa Teresinha em Benevides Irmã Maria de Cristo Ela completa 25 anos de sua consagração a Deus Muito interessante porque a gente chega no Carmelo E vê logo o símbolo, o brasão do Carmelo Em vários lugares você encontra Por exemplo, o país, o Brasil Tem o seu brasão, as armas da República Os estados, os municípios Nós temos bandeiras Temos estandartes Imagino daqui a alguns dias No Rio de Janeiro Quantas serão essas bandeiras estandartes Que identificam as pessoas Os vários grupos, as associações Os clubes Tem os seus símbolos, tem as suas bandeiras Pois bem Eu recebi há algumas semanas uma pergunta Que veio de Sinara Carvalho da Terra Firme Ela disse assim Sempre vejo nas diversas ocasiões o brasão da Arquidiocese O senhor poderia explicar o seu significado? Eu o tenho impresso aqui em minhas mãos Mas você verá de uma forma mais clara no seu vídeo Durante a explicação que eu dou agora Serve para você, Sinara Como também serve para todas as outras pessoas Porque você verá enquanto eu estiver explicando O brasão da Arquidiocese de Belém O brasão atual Porque já existia um brasão anterior Este brasão Ele foi aprovado no dia 20 de março de 2008 Dentro da novena de anos Em preparação aos 400 anos de evangelização Na Amazônia E foi assinado pelo arcibispo da época Hoje arcibispo do Rio de Janeiro Dom Orani João Tempesta O brasão de armas Expressa numa circunscrição eclesiástica Um dos elementos de maior significado Em termos de simbolismo Uma síntese dos ideais do povo de Deus Também uma reverência Aos evangelizadores do passado Uma afirmação do presente E uma mensagem de fé e esperança Para as gerações do futuro Como é o brasão da nossa Arquidiocese de Belém? Um escudo é cortado Tem duas partes Um primeiro campo Que é na parte de cima em azul E a parte de baixo em vermelho Sobre o campo vermelho Uma flor de lis de ouro Cuja pétala central se projeta para cima Em forma de cruz do mesmo metal E que passa para essa parte superior do brasão No campo azul A haste da cruz se sobrepõe a uma estrela dourada De seis pontas com uma cauda Você poderá prestar bastante atenção agora Quando nós apresentamos esta imagem Ao explicar-lhe o brasão Encimando a cruz Uma alegoria do Espírito Santo Também em ouro Sobre a linha divisória dos campos A parte azul de cima E a parte vermelha de baixo Sobre a linha divisória Franqueando o eixo do escudo Uma rosa heráldica de cada lado Uma rosa de cada lado Ambas de prata No contra-cheque abaixo da flor de lis Um berço do mesmo metal Um berço Você verá a explicação agora mesmo Em cima As insígnias Uma mitra dourada Forrada de vermelho E do interior da mitra Saem dois filões dourados E forrados de vermelho A fronte da mitra É ladeada por duas cruzetas de prata Uma cruz patriarcal Posta em banda E de ouro E um báculo de ouro Posta em barra E um palio Palio Porque se trata De uma arquidiocese Quem está à frente Da arquidiocese de Belém É sempre um arcebispo Por isso em que muitas celebrações Você vê que eu trago Sobre os paramentos Aquele palio Que é feito de lã Com aquelas cruzes pretas Aqueles alfinetes Três que lembram Os pregos Da cruz de Cristo E aquilo é dado Entregue ao arcebispo Quando ele é nomeado Pelo Papa E assim aconteceu Comigo Nos lugares Por onde eu passei Como arcebispo E aqui em Belém É claro E aqui vem A explicação Aquilo que a Sinara pediu O escudo Tem duas partes Superior E inferior O azul É o plano Espiritual E o campo Vermelho Expressa A parte do tempo A eternidade E o tempo Tudo faz parte Do projeto de Deus A ligação Entre os dois campos As duas partes É feita Através da presença De Maria Em Heráldica E nos brasões A flor de lis Sempre lembra A figura De Maria Que concebeu Sem pecado Em Belém O seu filho Inigênito O Cristo Que é retratado Pela cruz O símbolo Da conceição De Nossa Senhora De Belém Está no berço Que está embaixo O berço pobre Onde Jesus Nasceu Nossa cidade Nasceu No forte Do presépio Por isso que A gente vai encontrar De uma forma Bem sóbria Esse berço Que está Na parte de baixo Do brasão Da nossa Arquidiocese De Belém Quem realiza Este mistério Na encarnação Do verbo É o Espírito Santo Simbolizado Na sua alegoria Litúrgica Que está Acima da cruz A estrela Com a cauda É o aviso Do nascimento De Cristo Concebido Por sua mãe Santíssima Nossa Senhora De Belém Por isso você vê Esta estrela Com uma cauda No brasão Da nossa Arquidiocese De Belém Santa Maria De Belém É padroeira Desta Arquidiocese E aí Embaixo Nós temos Uma rosa Ou duas rosas E essas duas rosas Que você vai encontrar Estilizadas Elas expressam A salvação Que brota Do mistério De Cristo Da sua cruz Da apelação Do Espírito Santo Estas rosas Estilizadas Que mostram As graças Da salvação Das almas Para o melhor Serviço De Deus E da sua Igreja Este é o brasão Da nossa Arquidiocese Todas as vezes Sinara Que estiver Diante desse brasão Pode se recordar Dessas coisas Oportunamente Nós vamos publicar Esta explicação Também No nosso jornal Voz de Nazaré Porque facilita Afim de que Muitas pessoas Que não Tem essa explicação A recebam E possam Tomar conhecimento Pleno Daquilo que nós Enxergamos E vivemos Quando temos Estes símbolos Que mostram Aquilo que nós Procuramos Aquilo que nós Queremos viver Um Um brasão Heráldica É uma arte Que através De símbolos Mostra aquilo Que nós queremos Viver Por isso que Durante esta explicação Não só Sinara Mas muitas Outras pessoas Tiveram a oportunidade De acompanhar Estas figuras Que mostram Que mostram O nosso sonho O nosso desejo De evangelização Nós que somos Arquidiocese De Santa Maria De Belém Do Grão Pará Nós agradecemos Muito Por termos Estes símbolos E daqui a pouco Nós continuamos A nossa conversa Com o meu povo Deus abençoe E permaneça Conosco Conversa Com o meu povo Nossa Arquidiocese De Belém Tem a alegria De contar Com estes Meios De comunicação E a comunicação Ela tem mão dupla Ela sai daqui Para chegar a você A sua família O seu coração E vem de lá Para cá Viram na primeira Parte do programa De hoje Como uma pergunta Sobre o brasão Da Arquidiocese Pode trazer Informações Conhecimento E uma mística Uma vontade De viver A vida da igreja Para todos nós Quando você Faz a comunicação De lá para cá O retorno Se chama feedback Quando você Manda um e-mail Quando você Se quiser Pode até gravar Aí na sua casa E enviar para nós Através das redes sociais Dos endereços Da nossa fundação Nazaré de comunicação Ou quando você Manda por escrito Você está provocando Esta vida Vida que circula Entre nós É muito bom Que seja assim Por falar em circulação De vida Durante esta semana Dom Theodoro E eu E mais um grupo De 150 missionários Passamos Esses dias Em Mosqueiro As duas paróquias De Mosqueiro As comunidades As capelas Todas estão funcionando Plenamente Durante esses dias Os missionários Estão fazendo visitas Às pessoas Nós bispos Fazemos momentos De catequese E assim Nós experimentamos A alegria Da convivência Com tantas pessoas Que querem Ouvir a palavra De Deus E queremos ir Ao encontro Daqueles que Eventualmente Estejam distantes Por isso Meu abraço A todas as pessoas Que participam Desta semana Missionária E um abraço Para todo o povo Das paróquias De Mosqueiro E para todas as pessoas Que durante esta semana Estão aí Nesta área Privilegiada De nossa cidade E de nossa Arquidiocese Perguntas Que nos enviaram Suzane Carlo Guimarães Do Marizal Uma pessoa adulta Precisa fazer Catequese Paroquial Para se aproximar Da Sagrada Escritura Suzane Da Sagrada Escritura Todos nós Podemos E devemos Nos aproximar O que é a catequese Paroquial? É um serviço Prestado Para a formação Das pessoas Catequese É um processo Que faz Ecoar A mensagem De Jesus Catequel É o eco Eco Da mensagem De Jesus Que nas nossas paróquias Através da catequese Em todos os seus níveis Para crianças Adolescentes Jovens E adultos Nos possibilita A formação Da nossa vida cristã É isso aqui Que acontece E é muito importante Que seja assim Para todas as pessoas As modalidades De catequese Podem ser diversificadas Cada paróquia Vai ter a sua modalidade Os tempos Eles são adaptáveis Às situações Das pessoas Normalmente Nós desejamos Que as crianças Comecem a sua formação A partir da iniciação Depois Primeira eucaristia Depois A continuidade Da formação Até chegar Mais adiante A preparação Para a crisma No caso Dos adultos Primeiro que Eu conheço Tantas pessoas Que Começaram Toda a sua formação Por uma graça Muito especial De gosto Pela palavra de Deus De leitura Da palavra de Deus E é tão bonito Que isso aconteça Eu lhe conto Um caso Que eu ouvi De um amigo meu Que mora na China China continental China comunista E lá existe A chamada Igreja patriótica Que é uma associação E existe Também a igreja Católica Plenamente De plena comunhão Com o Papa E etc Mas todos eles São realmente Cristãos católicos E hoje existe Uma aproximação Muito grande Entre os diversos grupos E um amigo Que mora Nos Estados Unidos Mas ele vai Com muita frequência A China É leigo Mas é teólogo Professor de teologia Professor em Dois seminários Na China Um da igreja patriótica E o outro da igreja Que está em plena comunhão Com Roma E ele me contou Que numa vigília Pascal Um rapaz Chega E está ali Dentro da igreja Poucas pessoas É claro Todo mundo se conhecia Pelo nome E chega uma senhora Perto desse rapaz E disse Mas Nós não o conhecemos Estava na hora Da comunhão Nós não o conhecemos De onde você vem Ele com os olhos Brilhando Disse para ela Sim Eu acredito Em tudo isso Que vocês estão fazendo Ela com muita Delicadeza Disse Aguarde um pouco Terminou a Santa Missa Era de madrugada Numa vigília De páscoa Essa senhora O levou Para conversar Com o padre E o padre Pediu que ele se apresentasse E ele repetiu Eu acredito Em tudo aquilo Que vocês estão fazendo E contou Que viu Numa livraria O texto Do catecismo Da igreja católica Em chinês Por curiosidade Ele comprou Aquele livro E o catecismo Da igreja católica Está todo recheado De referências E a todo momento Nos faz voltar A Sagrada Escritura Nos faz voltar A Bíblia E ele Quer dizer Com uma Vontade imensa Toma o catecismo E toma a Bíblia E aprende Todo o catecismo Da igreja católica Naquela noite Ele disse Ao sacerdote Com uma expressão Que nós encontramos Lá nos atos Apóstolos Naquela experiência Evangelizadora De Filipe Quando aquele Eunuco Depois de ter A explicação Conversou Com Filipe E aquele rapaz Disse ao sacerdote Eu acredito Em tudo Que vocês Estão fazendo E vivendo Quem pede Que eu seja Batizado O sacerdote Sentiu Que era A hora Da graça Começou Um outro Momento Celebrativo E batizou Aquele rapaz Quando esse rapaz Se erguia Da fonte Batismal Ele se volta Para o padre E diz assim Eu sinto Que Nosso Senhor Me chama Agora E eu quero Me preparar Para ser sacerdote Há três anos Atrás Esse rapaz Foi ordenado Padre Hoje ele está Numa diocese Nos Estados Unidos Esse amigo Meu se tornou Como que um Padrinho Para a sua vocação E encaminhou Todas as coisas E hoje Esse moço Já é sacerdote Coisas acontecidas Alguns anos atrás Quando nem era possível Contar essas coisas Lindas Bonitas Que acontecem Na igreja E há muitas Que às vezes Não é possível Contar Mas que são Maravilhosas Porque expressam A conversão A ação Do Espírito Santo Portanto Suzane A forma de catequese Daquele moço Foi diferente Deus Ele aponta As diversas formas Para as pessoas Se aproximarem Quantas vezes Já encontrei Quando Quando o parco E em celebrações Quando eu via Pessoas chegando Na confissão E ali Era A gente chamava Isso de confissão De desobriga Você percebia Que aquela pessoa Tinha sido Trabalhada Pela graça De Deus De uma forma Única E eu pensei Mas onde essa pessoa Aprendeu Essas coisas É que o Espírito Santo Vai sempre na frente Do bispo Do padre De catequista De outras pessoas O Espírito Santo Ele sopra Onde quer E ele vai Levar a vida Das pessoas Para que elas Possam crescer E conhecer A boa nova Do evangelho Durante esses dias A experiência De missão Em Mosqueiro Faz com que A nossa igreja Se descubra Cada vez mais Missionária Não será sempre A pregação Que tocará No coração Das pessoas Tenha certeza De que durante Esses dias Muitos jovens Ou adultos Serão tocados Através Do diálogo Da conversa Da convivência Às vezes na praia De um momento De um show De música católica Não sei São muitos Instrumentos Que nosso Senhor Usa E sejamos abertos Para acolher A palavra De Deus E também Para transmiti-la Através Da nossa própria Palavra E do nosso Testemunho Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém